Ela gostar do maluqueiro tatuado, quando pega deixa ela molhadinha Ai Lorde deixa molhadinha, ai ai deixa molhadinha Ai Lorde deixa molhadinha, deixa molhadinha minha pepequinha Chubu chubu sua pepequinha, chubu chubu sua danadinha Chubu chubu, é agora Pê, é agora Delícia, vai, vai, vai Ai Lorde deixa molhadinha, ai Lorde deixa molhadinha Eu deixo, chubu chubu sua danadinha, chubu chubu sua pepequinha Chubu chubu, é agora Pê, é agora Delícia, vai, 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 vai Ai Lorde deixa molhadinha, ai Lorde deixa molhadinha, ai Lorde deixa molhadinha Minha pepequinha, chubu chubu sua pepequinha, chubu chubu sua danadinha O salinho, salinho, salinho Ela gostar do maluqueiro tatuado Quando pega deixa ela molhadinha Ela gostar do maluqueiro tatuado Quando pega deixa ela molhadinha Ai, Lorde, deixa molhadinha Ai, Lorde, deixa molhadinha Ai, Lorde, deixa molhadinha Deixa molhadinha, deixa pepequinha Chupa, chupa sua pepequinha Chupa, chupa sua danadinha Deixa, deixa, deixa molhadinha Deixa, deixa, deixa molhadinha Deixa, deixa molhadinha, minha pretaquinha Deixa, deixa molhadinha Deixa, deixa molhadinha Vindo swing, vindo swing, vai, vai Tá gostando, maloqueiro tatuado Quando pega, deixa, é uma molhadinha Tá gostando, maloqueiro tatuado Eu amo É uma molhadinha Ai, loja, deixa molhadinha Ai, loja, deixa molhadinha Ai, loja, deixa molhadinha Deixa molhadinha, minha pepocinha Junto sul, junto a pepocinha Vindo swing, vindo swing, vindo swing Vai,ontinho, vindo swing, vindo swing, vindo swing Vai, 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 vai Deixa, deixa, deixa Chama Oi, entste, ômão Eu deixo, eu deixo, eu deixo Deixa, 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 molhadinha Deixa, 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 isso Eu deixo, eu deixo, eu deixo Deixa o molhadinha, vida Finaliza aí no ar, gente